Olá, preparados? Pega o Lexacides, o Rives, o que vocês quiserem que o babado tá quente, ok? A Betinha falou, vamos começar, mas primeiro vai pimbando nos likes aí, porque dá trabalho pra fazer, meu amigo. Onde é que eu vou com esse modelito? Esse modelito é um modelito assim, eu estou de óculos, mas eu consigo enxergar todo mundo, tá, meu bem? Gente, hoje vai estrear a vaia da Betinha, ontem foram as palmas da Betinha, hoje a vaia da Betinha e vai ferver, porque a Betinha hoje vai vaiar feio, hein? Quem será que a Betinha vai vaiar? Aguarde, vamos lá, vamos começar? Um brasileiro foi morto a tiros na frente da esposa em Portugal. Ó, três homens entraram e executaram em Portugal, a Betinha falou em Portugal, é em Portugal, mas a polícia judiciária suspeita que tenha sido um engano, gente. Foi uma coisa assim, sabe uma execução, um crime encomendado, mas que se enganaram de pessoa, meu Deus, esse é um ex-militar brasileiro que morava em Portugal com a família. Já pensaram? O que que tem na caixa da Betinha? Olha, ontem falaram óculos, é, o tônico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fim de semana saberemos e quem ganha, quem acertar, guarda a sua resposta, quem acertar e for seguidor do perfil vai ganhar um óculos da minha linha como esse. Deixa eu tirar aqui, agora eu quero falar um negócio pra vocês, peraí, vou pôr aquele aqui, pôr ele aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês. Por falar em tônico, vejam o antes e depois. É maravilhoso, nós vamos lançar um produto exclusivo, fortíssimo, a base de células-tronco para queda de cabelo de homens e mulheres. Tô avisando que tem muita gente que não vê no stories, olha o antes e depois. Então digite reserva que a equipe vai entrar em contato com vocês e vai dar todas as informações sobre o produto. A mulherada que tá com aquele cabelo, sabe aquele cabelo ó do Borogodão? Pois é, vai, vai, vai aí. Bom, então é o seguinte, gente, vamos lá. O casal, dono daquela escola, daquele absurdo em São Paulo, se entregou na polícia. Se entregou não, compareceram à polícia e tal, tal, tal. Aí, falaram, negaram, óbvio, né? Óbvio, a Betia falou, não, ia chegar lá e assumir. Bom, eu não sei. Então agora a polícia vai fazer o que tem que fazer, mas essa foto desse menino amarrado aí, isso é um fato, gente. Isso é um fato. Agora, tudo o resto eu já falei ontem, né? Por que que professores e funcionários foram coniventes com isso e não denunciaram? Desde 2015, tá? Tá. Michael Jackson, ele vai a júri por... Gente, Michael Jackson faleceu em 2009. Tudo bem, a Betia falou, que negócio é esse, gente? Eu, eu, Márcia, Márcia, fã número um do Michael Jackson, não acredito que ele tenha feito nada disso. Eu, Márcia, não quer dizer que seja verdade, não quer dizer. Eu só acho assim, o que o Michael Jackson tinha problemas de outra natureza, acho que ele se relacionava como criança com as crianças, entende? E entre crianças, bom, deixa pra lá, não vou falar. Gente, Elton John fez um show, que pode ser o último. So, goodbye, yellow brick road. A Betia falou, por isso que a gente já não chega a um milhão. Por que, Betinha? Porque eu canto. Mas eu não canto, Betinha, eu falo. Eu só queria falar do Elton John. Gente, Elton John é demais, marcou uma época, né? Por falar em Elton John, pode ser... Gente, vocês viram isso? Que a Melody, ou Melody, não sei como é que fala, com o Naldo, teu amigo Betinha, teu irmão, com o Naldo, que estavam comemorando que passaram a Anitta no Spotify. Aí, sabe o que aconteceu? A música deles sumiu do Spotify. A Betia falou, uai, Anitta tá nesse power? A Anitta tá nesse... O que aconteceu, gente? Eu não sei, mas olha... Bom, tá bom. Aí, vamos continuar a nossa linha aqui, Neymar. O Scooby veio e disse assim, Neymar não merece isso, que ele é um super caro humilde. Ó, Scooby. Menos, né? A Betia falou, é parça, né? É parça. Bem aí, ninguém tá falando da personalidade do Neymar. Ninguém tá falando disso. Ninguém tá falando que o Neymar é isso ou aquilo. Simplesmente o próprio Neymar assumiu que traiu a mulher, a moça, a noiva, sei lá, a mãe do filho. Certo? Certo. Outra coisa, o Neymar, ele agora desacatou as autoridades, né, do meio ambiente, usando o lago, a piscina, sei lá o que que é, de uma mansão maravilhosa que ele merece, que ele trabalhou pra comprar, tá certo? Então, assim, a Betia falou, quer lacrar o Scooby? Deve ser, deve ser que é lacrar. É parça, né? Quer fazer... Ah, menos. Aliás, menos também essa história do testamento. Alguém sabe qual é o patrimônio que esse bonito deixou pro Neymar? E alguém sabe se o Neymar vai aceitar? A Betia falou, olha, se o Neymar aceitar, vai ser bem estranho, só se for pra fazer doação pra alguma entidade. Agora, gente, como é que pode alguém deixar um patrimônio, sei lá o que que é, o patrimônio também, pra uma pessoa que dá uma fortuna, como a do Neymar, que é uma das maiores fortunas do mundo? Porque o Neymar é um jogador que ganha muito. A Betia falou, inclusive, mandou muitas DM pra ele, e ele nunca respondeu. Gente, vocês sabiam o que é a Pirex? Aquela fábrica de vidros refratários, que a gente fala Pirex, né? Na minha época, eu falava Pirex. Ó, dá o Pirex, usa o Pirex? Falência, gente. Um negócio tão famoso, a Betia falou, se a Pirex, tão famosa, que virou até sinônimo, né, de refratários de vidro, foi a falência, falou, e americanas, imagina os tempos que estão vivendo. Bom, diz aí que a Sandy recebeu os fãs por uma cerca, Betinha. Aí a internet não perdoou. Eu não sei por qual foi o motivo. A Betia, você vai com a Covid e voltou? Não sei. Olha, gente, simplesmente eu não entendi se é alguma norma de segurança, sabe? Se alguém, a Sandy tava, não sei, gente. Olha, não dá pra saber. Então eu não vou falar bobagem, tá? Eu vou falar só o seguinte, aquele avião que a Virgínia deu pro Zé Filipe, que todo mundo ficou, ô, 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 Zé Filipe prepara os milhões, dizem que é um avião que tá no nome da empresa da Virgínia e que tudo foi marketing. Gente, do A Virgínia, no nome da empresa da Virgínia ou do Zé, será que foi marketing? A Betia falou, gente, a Virgínia é a rainha do marketing. E se foi? Qual o problema? Eles usam o avião e tudo bem, não é? E se for uma questão fiscal? Ninguém sabe. Então tudo bem. Então fica quieto. Bem. Bem, quero falar pra vocês. Lacreixão que fala, lacreixão. Um homem agora botou uma maca em frente ao Congresso Nacional e olha o tipo de massagem que ele fica fazendo lá. Oh! O que é que tem na caixa da Betinha, meu bem? O que é que tem na caixa da Betinha, meu bem? Bom, aí o homem fica fazendo massagem. Não bastasse, aquela mulher... Não, gente, eu não tô entendendo mais nada. O que a gente não faz pra lacrar? Aquela mulher é casada com boneco ou é outra, Betinha? A Betinha falou, tanto faz. Aí diz que foi traída e olha o que ela fez. E a mulher do Casimiro, por falar em traição, a amante do Casimiro lá, o ex-amante, eu não sei como é que é, diz que vai expor os prints. A Betinha falou, o negócio é expor prints, gente. Gente de Deus, gente. A Betinha falou, sabe o que acontece? Esses jogadores, eles não aprendem. Mas quem que não aprende, Betinha? Os jogadores ou as mulheres que casam com eles? Fica a pergunta, né? Fica a question. Porque os jogadores são mesmo assediados, né, gente? Verdade seja dita. Vamos falar a verdade? Vamos. Então vamos lá. Gente, agora as vaias da Betinha. A vaia da Betinha hoje vai pra todas essas pessoas que estão querendo, por dinheiro, ou por lacração, ou por aparecer, ou por não falar, ou por chamar atenção, ou por ganhar o que não merecem, destruir a imagem do Augusto Liberato Gugu. Gente, é inadmissível o que está acontecendo. É inadmissível. Já que estamos numa época de internet, onde nada pode, você não pode olhear, você não pode criticar, que não vira mimimi. E por que a internet não está fazendo mimimi contra essa onda de ataques, a memória, a imagem, a história e a privacidade do Gugu? Tudo por dinheiro, tudo por lacração. Rafael Willian ontem disse que esse suposto filho do Gugu era uma pessoa que vivia rondando os estúdios onde o Gugu gravava. Prestem atenção. Então que negócio é esse, né, a Betinha diz? De que ele nunca teve coragem de se aproximar. Depois, dizem também que o Tiago Salvático, que pleiteia, então, uma parte da herança, que amava tanto o parceiro, que agora ama tanto a herança, que agora pleiteia isso, o reconhecimento da união estável, teria, sim, incentivado a aparição desse DNA, o pedido desse DNA para suspender a decisão judicial da partilha dos bens entre filhos e sobrinho. Gente, seja por lacração, aí depois tem também um produtor, um amigo falando sobre o comportamento social do Gugu em festas, etc, etc. Gente, onde é que isso vai parar? Que falta de respeito é essa? A internet não gosta de condenar tudo o que é. Ai, porque isso está atingindo as minorias. Ai, porque isso não sei o quê. E aí, como é que é, gente? Nós vamos permitir que esse negócio continue contra a memória de um cara que tem um papel importantíssimo na televisão brasileira, que não fez mal a ninguém, que tem direito à sua intimidade e privacidade reservadas. Sim, eu sei que isso começou com os familiares dele brigando por uma divisão de bens que a vontade dele não foi respeitada. Mas isso deu margem a um, a outro, a outro, a outro, a outro. E não tem fim esse negócio. Então fica aqui as nossas vaias profundas pra esse pessoal que está, seja por interesse, seja por interesse em dinheiro, seja por interesse em mídia, seja por interesse em aparecer, sujando, denegrindo, destruindo a memória, a privacidade e o direito a descansar em paz de Augusto Liberato Gugu. Protesto!